Para sentirmos o paladar, nós temos de escutar-nos a nós mesmos, não é? Temos dentro... Um outro sentido é o sentido do olfato. E o olfato é um sentido muito especial, muito especial. Porque, por exemplo, quando nós vemos uma coisa, ou vemos alguém, podemos vê-la ao longe. E vemos aproximar-se ou aproximámonos. Mas quando sentimos um odor, quer dizer que aquela realidade já caiu em cima de nós. Porque o odor é um sentido fusional. É um sentido fusional. O odor é um sentido de defesa, defende-nos. Imaginem um incêndio, quando a coisa está estragada. O odor é fundamental porque é um alerta. Mas o odor também nos abre à imensidão, à verdade, à autenticidade da própria vida. Na sua exultação apostólica, por exemplo, o Papa Francisco usou uma metáfora que toda a gente entendeu. Ele dizia, os pastores devem viver empestados do cheiro do rebanho. E toda a gente percebeu o que é que isto quer dizer. Ter o cheiro do outro é viver perto, é comungar, é partilhar a vida, partilhar a vida do outro. O filósofo Walter Benjamin diz uma coisa muito curiosa, que é Nós esperamos do odor coisas que não esperamos de outros sentidos. Esperamos que o odor nos console de anos de distância. E de repente a gente vai na rua e há um cheiro qualquer, um aroma, um perfume, que nos lembra a casa da nossa infância, um velho armário, um brinquedo, uma estação, uma pessoa que nós amamos, tudo através, que viagem nós fazemos através daquele odor. Hoje nós vivemos, por exemplo, numa sociedade, o Freud já falou disso, uma sociedade que neutralizou os odores. Neutralizou os odores. Entramos nas casas e elas cheiram todas a cheiros, que são aromas, que são artificiais. Quando o mais fácil seria abrir as janelas e deixar os odores da vida poderem entrar. É interessante, um autor estudou a quantidade de palavras que existia no velho alemão e que existem hoje e palavras que existem no árabe para dizer os cheiros. Há para aí 70 e tal palavras no árabe relativas aos cheiros ou odor e no alemão são 7 ou 8 apenas. Quer dizer, as sociedades que nós achamos mais arcaicas são sociedades muito mais ricas, que têm uma sabedoria muito grande em relação aos odores, em relação aos aromas. São Boaventura, por exemplo, tinha uma expressão muito bela. Ele falava dos vestígios odoríferos de Cristo. Dos vestígios odoríferos de Cristo. E a gente pensa, o que é que são os vestígios odoríferos de Cristo? É possível Jesus cheirar alguma coisa? Isso é relevante? Há em Portugal uma poeta que é da família da Adélia Prada. Ela, de certeza, é que uma não leu a outra, mas até no nome elas são parecidas. Uma chama-se Adélia Prada, outra chama-se Adília Lopes. E a Adília Lopes tem um poema que se chama O Cheiro de Jesus. O Cheiro de Jesus. E no final desse poema, ela diz assim, Sem eira nem beira, Sem trilhado, com telha, Cheira a Jesus. Isto é, o abandono, o desabrigo, A exposição radical, A verdade, Cheira a Jesus. Pensemos na audição. A audição é muito interessante porque a nossa audição é limitada. Nós, por exemplo, não conseguimos ouvir os sons graves. Menos de 20 hertz, nós não conseguimos ouvir. Um elefante ouve isso e muito mais. E não só com as orelhas, Também com as patas, Porque o elefante ouve com as patas. Nós não conseguimos ouvir acima de 20 mil hertz. Um cão ou um gato a nosso lado, Ouvem o dobro. Então, quer dizer, A nossa audição é, de facto, É, de facto, muito, muito limitada. Mas mesmo limitada, É um prodígio. É uma coisa, É uma coisa magnífica. Nós falamos da audição e da escuta em múltiplos sentidos. Não há uma escuta apenas com os ouvidos. Há também um escutar com o coração. Um escutar com a pele. Uma escuta profunda. Onde todos os nossos sentidos nos são úteis. Por exemplo, a psicanalista Júlia Cristeva Fala de uma infra-linguagem. Aquela que é ligada ao corpo, À biologia, Às paixões. E de uma ultra-linguagem, Que inclui a história, As ideias, O futuro. Quer a infra, Quer a ultra-linguagem, São desafios para a nossa escuta. Não é por acaso, Que um dos verbos mais repetidos na Bíblia, É um imperativo, Escuta. Shema Israel. Escuta Israel. Ou então, O refrão de Jesus, Quem tem ouvidos para ouvir, Que ouça. Que refrão espantoso este. Já pensamos. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. E na escuta, A gente pede para ser escutado como? E pede para ser escutado de quê? Num texto de Clarice Lispector, Nós podemos ler, Uma oração, Que é esta. Ouve-me. Ouve o meu silêncio. O que falo, Nunca é o que falo. E sim, Outra coisa. Capta, Essa outra coisa, De que na verdade falo, Porque eu mesma não posso. Então a gente percebe, Como a escuta da escuta, A escuta do que é dito, E do que não é dito. A escuta como realidade profunda, É espantosa. Nós vivemos num mundo de sons. Num mundo de sons. O silêncio não existe. Tudo é som. Tudo é som. E contudo, O silêncio existe. Nós escutamos o silêncio. Então, O sentido da escuta, É um sentido, Que nos leva longe. Que nos leva longe. Na construção, Daquilo que somos. Na construção, Da nossa relação, Da nossa, Da nossa descoberta do mundo. Do nosso diálogo com Deus. O quinto sentido, O sentido da visão. Há quem diga que a visão, Não é só um sentido, Mas um aglomerado de sentidos. De facto, A visão implica, O sentido da intensidade luminosa, O sentido das cores, O sentido da profundidade, Da distância. Nós conseguimos ver, Porque há luz. E a luz, É uma passageira compressa, Que passa por nós, A 300 mil quilómetros por segundo. É assim, Nem sabemos como pode ser. Mas é ela, É essa, Viajante apressada do real, Que nós devemos aquilo que vemos. Eu tive, A grande fortuna, De ser amigo, De um poeta italiano, Tony Nuguera, Ele era um homem do cinema, E era do partido comunista italiano, E era um ateu. Mas ele dizia, Que tal como acontece com os crentes, Que têm fé, Mas também têm dúvidas, Ele era ateu, Mas era um ateu, Que também tinha dúvidas. E, Aquilo que o colocava mais em dúvida, Era um olho. Ele diz, É a coisa, Que faz vacilar mais o meu materialismo. É o olho. Como é que, Esta máquina, De repente, Se torna no milagre, Da visão, No milagre do, O que é isto? O que é isto? É uma coisa que o deixava, Absolutamente, Absolutamente sem palavras. É o nosso olhar, Que nos permite ser. É assim, O filósofo, Merleau-Ponty, Dizia isto, Se nós, Não conseguíssemos ver o nosso corpo, O nosso corpo, Deixaria de ser, Um corpo humano. Imaginem, Se nós, Em vez de termos os olhos aqui, Tivéssemos, Como alguns animais, Os olhos laterais, E não conseguíssemos ver, Nenhuma parte do nosso corpo, Isto é, Se o nosso olhar, Não tivesse uma reflexividade, Não saberíamos celebrar, O nosso encontro, Conosco próprios, E com os outros. Nesse sentido, A gente pode, Pode perceber, Aquilo que diz, Nicolau de Cusa, Um grande filósofo, E teólogo, No seu livro, A visão de Deus, Ele tem esta oração, O ângulo dos teus olhos, Ó Deus, Não é quantitativo, Mas é infinito, Por isso, Vê tudo em redor, Simultaneamente em cima, E em baixo, As criaturas, Existem, Pela tua visão, Porque, Se te não vissem a ti, Que és aquele que vê, Não receberiam, O ser de ti, O ser das criaturas, É simultaneamente, O teu ver, E o ser visto, E reparem, E o olhar, Também é este mistério, Aquilo que a poeta, Sofia de Mello Branner, Diz num poema belíssimo, Ela diz, Apenas sei, Que caminho, Como quem é, Olhado, Amado, E conhecido, E por isso, Em cada gesto, Ponho, Solenidade, E risco, Sabermos nos vistos, Sabermos nos vistos, Sabermos nos olhados, Sabermos nos conhecidos, E por isso, Em cada gesto, Ponho, Solenidade, E risco, São Paulo, Fala muito do olhar, E naquele belíssimo poema, Que é o capítulo 13, Da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz, Agora, Vemos como que num espelho, E de maneira confusa, Aquilo que depois, Aquilo que depois, Veremos face a face, Então, Conheceremos, Como somos conhecidos, E é no fundo, É nesta confiança, Que a nossa vida, Que a nossa vida se tece, A ideia deste título, Uma espiritualidade para o tempo presente, Eu fui encontrar, Numa ensaísta, Que não tem nada a ver com espiritualidade, Aparentemente, A norte-americana, Susan Sontag, Ela tem um belíssimo ensaio, Chamado, A estética do silêncio, A estética do silêncio, E nesse ensaio, A primeira frase, É esta, Cada época, Deveria, Reinventar para si, Um projeto de espiritualidade, Cada época, Deveria reinventar para si, Um projeto de espiritualidade, E este, Reinventar para si, Seguramente, Não é reinventar do nada, Não é descobrir a pólvora do nada, Mas, É reler, É encontrar uma nova hermenêutica, É arriscar uma nova síntese, É propor e repropor, Partindo do ato de querer, Partindo do ato de viver, Uma nova gramática sapiencial, Eu acredito muito, Eu acredito muito, Naquilo que diz, O autor da carta a Tito, No novo testamento, Ele diz assim, A graça de Deus, Fonte de salvação, Manifestou-se a todos os homens, Repare, A graça de Deus, Fonte de salvação, Manifestou-se a todos os homens, Ensinando-nos, Ensinando-nos, A viver neste mundo, A graça de Deus, Ensina-nos, A viver neste mundo, Nós precisamos, De olhar, De sentir, De cheirar, De degustar, De tocar, A espiritualidade, Como uma arte, Integral, De ser, Enquanto persistir, Um analfabetismo, Dos nossos sentidos, Nós estaremos longe, De uma, De uma gramática, Espiritual, Porque eu lembro muito, Daquilo que dizia, Dietrich Bonhoeffer, Ele escreveu, Ser cristão, Não significa, Ser religioso, Ou converter-se, Numa determinada, Pessoa, Que não se é, Mas ser cristão, Antes de tudo, Significa ser pessoa, Não significa, Ser um tipo de pessoa, Mas significa ser, O ser humano, Que Cristo, Cria em nós, O ser humano, Que Cristo, Cria em nós, Será, Que dos nossos sentidos, Nós podemos, Construir uma mística? Será, Que do nosso presente, Nós conseguimos criar, Uma espiritualidade? Eu não tenho dúvidas, E sei, Que o que está dito, No coração, De cada um de nós, Permanece, Ainda, Por dizer, E, É nos oferecido, Em cada dia, Como possibilidade, De sentido, E de plenitude, Esta, Poeta, Sofia de Mello, Briner Anderson, Num dos seus, Belos contos, Retrato de Mónica, Ela diz o seguinte, A poesia, É nos dada uma vez, E se nós, Dizemos que não, Ela afasta-se, O amor, É nos dado, Algumas vezes, E se recusamos, Também o perdemos, Mas a santidade, É nos dada, Todos os dias, E se nós, A recusamos, Temos de recusá-la, Todos os dias, Porque todos os dias, Ela se aproxima de nós, Dos nossos sentidos, Como se fosse a primeira vez, Muito obrigado, Obrigado,